A ligação foi do dono de um bar localizado na Avenida Belo Horizonte, no bairro Jardim Clodoaldo, informando que uma pessoa estava perturbando, estava incomodando os clientes. A guarnição da Polícia Militar foi designada a comparecer no local para apurar os fatos. Eu converso agora com o Sargento Figueiredo. Sargento, quais as informações a respeito dessa pessoa que foi conduzida aqui para a Delegacia de Polícia? Então, ela é uma conhecida nossa, tratada da Júlia. Ela é usuária de substância estorpecente e hoje ela está bem atacada. Ela estava nesse bar, caçando confusão, alegando que um dos clientes desse bar vinha fazendo um programa com ela e queria pagar só R$ 10. E a gente tentou conversar com ela lá, mas não teve jeito, teve que conduzir. Quer dizer que nesse caso, ela fora da normal, estava então já transtornada, e isso houve a necessidade aí de encaminhá-la aqui para a Delegacia? Infelizmente, ela, devido a esse estado que ela está, pesando da droga, ela estava sem condições de a gente conversar ou qualquer outra coisa. Ele teve que conduzir para evitar um mal maior, tanto com ela quanto com o pessoal de lá, que estava bem exaltado já. O pessoal no bar, ela incomodando, foi então que houve a necessidade de acionar a guarnição? É, ela estava no bar, incomodando os clientes lá, então até para resguardar ela própria, né? E devido a solicitação do dono do bar, a gente resolveu conduzir ela aqui por perturbação. Ela já é uma velha conhecida, né, das guarnições aqui do município? Ela é bem conhecida, diariamente ela está dando trabalho aí para a gente. Conversamos com o sargento Figueiredo, que esteve nesta diligência até a Avenida Belo Horizonte, aonde uma mulher que estava aparentemente aí fora do normal, com certo transtorno, estava indignada e estava perturbando em um estabelecimento comercial. Então o dono resolveu ligar para a polícia, que esteve lá no local e a conduziu aqui para a delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência.